No vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing e análise completa de mais um fone de ouvido Bluetooth Estou falando do Airaux, modelo da Blitzwolf AAUM9 Este daqui galera é lançamento Essa marca aqui que eu não estou sabendo pronunciar certinho é Airaux Ela é uma digamos que subsidiária da marca Blitzwolf A Blitzwolf é uma marca chinesa que tem vários produtos de áudio Também tem de smartwatch Já trouxe alguns produtos da marca aqui para o canal E essa marca é dedicada mais para a linha de áudio galera Principalmente caixas de som Vocês que acompanham aí o canal eu acho que já conhecem essa marca Blitzwolf E todos os produtos que eu já fiz análise até hoje tem de ótima qualidade E as caixas de som da marca Blitzwolf é uma das mais aí que digamos que procurada Por conta do seu preço e da qualidade sonora que elas tem a oferecer Então a linha Blitzwolf também trabalha com fones de ouvido Bluetooth E estamos aqui com esse lançamento AAUM9 Tem outros modelos também que é o AAUM1, M2, M3 São vários modelos e agora acabou de sair do forno esse modelo aqui E a gente vai desembalar e ver se tem uma boa qualidade sonora Então para você não perder nenhum detalhe Fique comigo até no final do vídeo E este vídeo é exclusivo Nessa data que eu estou postando Ninguém fez análise deste modelo Até porque produtos lançamento eu procuro estar trazendo aqui para o canal Primeiramente você encontra primeiro aqui caixas de som, fones de ouvido Tudo que é lançamento eu procuro estar trazendo primeiro aqui para o canal O Jeff recomenda para vocês ficarem por dentro dos melhores produtos de tecnologia Que acabaram de sair do forno Bom galera, vamos aí desembalar e falar as principais características Esse daqui galera é o AirBuds E ele tem aqui na parte de trás algumas pequenas informações No decorrer do vídeo eu vou falar do resto para vocês Aqui na parte de trás temos aqui o AirBuds Cada foninho ele vem em 50 mAh E a caixinha, para quem usa fones de ouvido Bluetooth, entende A caixinha tem 500 mAh Cada vez que você vai utilizando o fone de ouvido Cada foninho, se ele descarregou Você pega e coloca ele dentro da caixinha para ele recarregar a bateria Rapidinho ele recarrega, você pega e escuta novamente E a duração desses foninhos, ele vai mais ou menos de 3 horas e meia a 4 horas É claro que vai depender muito do volume que você vai escutar as suas músicas pelo fone de ouvido Então a caixinha 500 mAh, cada foninho 50 mAh Vamos ver o que tem mais aqui Não tem mais nada galera, essa daqui é na cor preto E pelo que eu estou vendo aqui ele tem uns detalhes vermelho Olha lá, que bacana Ele tem um design pelo jeito muito bonito E olha aí a marca galera, é uma marca bem assim Digamos que complicadinha para você estar pronunciando A embalagem galera, ela é bem simples É aquela caixa tipo papelão Bem fraquinha né Não é tipo aquelas caixinhas de smartphone Porque tem Tem fone de ouvido que vem com essa embalagem Mas o que vale é o produto Até porque pessoal, não tem nem como investir tanto Na embalagem desse produto Porque você consegue comprar ela Pouco mais de 100 reais É isso mesmo Esse fone de ouvido também tem a baixa latência Para quem gosta de jogar né Então ele tem várias especificações legais E por um preço muito acessível Para quem quiser estar comprando Vou deixar o link da descrição Pelo Banggood E por lá também eu consegui o cupom de desconto Para vocês, utilizando o cupom Ele fica ali quase a 100 reais 120, 130 É claro que essa data que eu estou postando esse vídeo O cupom vai valer por mais ou menos uns 20 dias Então se você se interessou e gostou Já corre lá e compra o seu A Banggood é um site confiável aí Com vários produtos de tecnologia Como smartphone Fones de ouvido Caixa de som De tudo um pouco sobre tecnologia Você consegue encontrar no site da Banggood E a entrega é muito rápida pessoal Bom galera, olha só Quase que desmanchou a caixinha aqui Já vamos deixar ela aqui meio que de lado né E vamos ver o que vem dentro da embalagem Aqui dentro desse saquinho pessoal Olha aqui Vem o manual do usuário Olha só Eu acho que aqui deve ter Olha só galera Tem em português Que bacana Normalmente vem em inglês ou em mandarim As marcas chinesas Mas esse aqui tem em português Isso aqui é muito bacana Ele vem aqui também O cabo para você estar recarregando a bateria E olha só No tipo C O mais atual Show de bola Aqui temos Aqueles encaixes Extras Que vem aí Normalmente nos fones Vem aí No tamanho médio E aqui temos O tamanho grande E o tamanho pequeno Aí na hora que você for utilizar Os fones Aí você vê Qual que é o melhor encaixe Na sua orelha Bacana Isso aqui também é muito bom Galera Pelo que eu estou vendo aqui Os fones são lindos mesmo Olha só Ele vem aí dentro dessa caixinha Tudo bem protegido Bem organizado Isso aqui é legal Vamos lá Olha os fones Que diferente Que legal galera Que lindo Bom Eu particularmente gostei Olha só Vou mostrar aqui de perto para vocês Ele não é botão galera Ele é touch Então Na medida que você for utilizando As funções Você vai dando toques Assim Aí ele vai mudando As opções Eu acho A gente vai fazer os testes aqui Que dando um toque Dá play e pause Dois toques Ele avança para a próxima música Três toques Chama a assistente virtual Siri Ou a Google Dependendo do smartphone Que você usa Mas legal Olha aí galera O formato dele É um formato muito bacana Eu gosto desses fones Dessa maneira Pois é Os intra auriculares Porque ele encaixa bem Na orelha Já vou fazer um teste aqui Olha só pessoal Olha que bacana Como que ele fica Bem encaixado Dá para ver aqui Que ele tem uma vedação Muito boa Mesmo com ele Assim Sem estar nenhuma música Você já Tem um pouquinho De dificuldade De escutar Então Já dá para ver Que com a vedação Dessa maneira Você tem Escuta as suas músicas De um jeito Bem mais Isolado Bom Vamos tirar aqui Agora a case Galera A caixinha Olha só Que bonito também Galera Olha aí Vem esse plástico Aqui na parte da frente Escrita aí Airalx Eu falo para vocês Que é difícil de pronunciar Olha aí Que bonito galera Preto Com o nome aqui Da marca Com detalhe vermelho Na parte de trás Também temos aqui Algumas especificações Que eu falei para vocês Que é o modelo UM9 Que aqui fala Que foi fabricado na China Bluetooth headset E dentro Aqui é transparente Galera Olha lá Que legal Bacana demais Aqui na parte de trás Temos aqui A entrada Para você estar Recarregando a bateria No tipo C Muito bacana Como eu falei Vamos colocar os fones Aqui Como eles vieram fora Galera Provavelmente Não estão carregados Eles não vieram dentro Porque Para ficar esse negócio De descarrega E carrega Descarrega E carrega Então Eles por isso Que algumas marcas Colocam aí Por fora Os foninhos Fora da case E aqui na parte de trás Galera Olha lá Assim que você abre Aparece aqui 4 indicadores de LED Esses indicadores Indicam a bateria Se ele está Aqui já dá para ver Que a case Está totalmente carregada Esta caixinha E assim que você tira Aparece aqui Se estiver só com 3 acesas Está com 75% 50% Enfim Duas Uma bolinha só acesa 25% E quando ela totalmente Está apagada É porque você tem que colocar Para recarregar A case Dos fones Mas olha só galera Olha que charme Olha que bonito Bem diferente né Essas cores aqui Meio rosa Com vermelho E também nos fones Galera Está piscando ali Olha aqui Um deles está piscando Indicando aí Para você fazer O pareamento Via bluetooth E aí assim Quando você conecta Ele para de piscar Ali na cor vermelho E branco Mas muito legal Até aqui Está muito bacana A parte da tampa Ela é magnética Galera Olha só Você encostou Ela já trava Já fecha Então olha aí Mesmo você balançando Não abre Então aqui é magnético O acabamento aqui Por si está muito bacana Achei muito bonito Show de bola E agora Vou fazer os testes Aqui com ele Escutar um pouco de música Pelo menos uns 30 40 minutos Para ver as frequências Dela Desse fone de ouvido Para ver se entrega Um bom grave O agudo Se tem um controle De agudo legal Se é um som agradável De se escutar Através desses fones de ouvido Só uns minutinhos E eu já volto Muito bem galera Voltei Escutei algumas músicas Aqui com esses fones de ouvido E agora eu vou passar Para vocês As especificações E como você Avançar para a próxima música Chamar assistente virtual Aí da Siri Ou da Google Como aumentar Diminuir o volume Dá para você fazer Isso tudo pelos fones Galera Eu achei espetacular Aqui temos o lado esquerdo E aqui temos o lado direito Para você aumentar O volume Quando ele estiver Encaixado no seu ouvido Você vai dando Toques breves Dessa forma Assim Para cima Que aí Ele irá aumentar O volume Dos fones de ouvido Se você quiser Abaixar Da mesma forma Você vai dando Toques breves No lado esquerdo Que aí Ele lá Irá baixar O volume Dos fones Outro detalhe Galera Se você quiser Chamar a assistente virtual A Siri Ou a Google Tanto faz Qual é o que você Utiliza aí Olha só Vou fazer o teste Aqui para vocês Um, dois, três, quatro Mais uma vez Um, dois, três, quatro Olha lá galera Aí aparece aqui A assistente virtual No caso Android Chama o Google Aí você faz O seu pedido Quando você vai Fazer a pesquisa Via voz Para você Voltar a música Anterior Ou avançar Para a próxima música É muito simples Galera No lado esquerdo Você Colocando o dedo Em cima Pressionando Irá Voltar a música Do comecinho E se você Apertar e segurar Novamente A música anterior Irá voltar E aqui Para você Avançar Para a próxima música Você aperta E segura E aí Irá avançar Para a próxima música Para dar play E pause É muito simples Você dá dois toques Rápidos Tanto no lado esquerdo Ou no lado direito Que irá Dar play Ou pause E para receber E encerrar chamadas Também é muito simples Galera Se o seu smartphone Tocou Como ele tem microfones Dá para você estar Atendendo chamadas Através deles Você dá um toque breve Você atende a chamada E para encerrar a chamada Você dá dois toques rápidos Tanto no lado esquerdo Ou no lado direito Aí pessoal Se você quiser escutar Apenas de um lado E deixar o outro Dentro da caixinha Pode fazer isso também Pode acontecer De ele desparelhar Um do outro E aí Passar a música Só em um Ou então O outro não funcionar Quando você utilizar Apenas de um lado É muito simples Você vai colocar No ouvido Um E o outro Vai ficar na caixinha Você vai escutar As suas músicas Mas se caso Desparear Um foninho Do outro É muito simples Só você vir No lado esquerdo E segurar E segurar Por oito segundos Depois vir aqui No lado direito E segurar Por oito segundos Que ele irá parear Um com o outro Novamente Se caso Ele fazer Aquele travamento Que a maioria Dos fones de ouvido Acontece isso De travar E aí você não conseguir Conectar Nem um com o outro E não passar a música No lado direito Ou no lado esquerdo Pode acontecer De travar Até porque Estamos tratando De um produto eletrônico Se caso ele travar Tem como você Resetar ele de fábrica Só você apertar Por doze segundos De um lado Doze segundos Do outro lado E voltar ele Para a caixinha Que aí Ele irá resetar No modo de fábrica Isso aí ajuda muito Na maioria dos fones De ouvido Acontece isso As pessoas Sempre deixem nos comentários Abaixo dos fones de ouvido Que eu faço análise Que travou Que não conseguiu Travar E aí só fazer Passo a passo Isso aqui Que eu mostrei Para vocês Se caso você quiser Resetar Aí você tira Da caixinha Assim que resetou Você faz a busca Via bluetooth E conecta Novamente Nos seus fones De ouvido Galera Esses fones Também tem o bluetooth 5.0 Um bluetooth Muito legal Com a conexão Bem estável E sem ruídos Com distância De até 8 a 10 metros Do seu smartphone Até os fones De ouvido Eles também tem Galera O cancelamento De ruído Que assim Quando você está Escutando as músicas Ali Você praticamente Não escuta Nada Que está acontecendo Em volta de você Então é até Um pouco perigoso Você tem que ter cuidado Assim que estiver Escutando suas músicas Na hora que for Transitar na rua Para não acontecer Um acidente Porque assim Que a gente está Andando A gente precisa Saber o que está Acontecendo em volta Então tem que ter Um pouquinho de cuidado E eu sempre falo Outra coisa Esses fones Ele tem a certificação IPX4 Que dá para você Estar utilizando Tomar alguma chuva Fazer esporte Contra suor Esses fones de ouvido É adequado Para quem gosta De fazer exercícios De malhar Corrida Com essa certificação Ajuda muito Outro detalhe Galera Eu tinha falado No começo do vídeo Que a duração dele É entre 3 e 4 horas É 1 hora e meia Escutando músicas Com ele Se caso ele descarregar Rapidinho Você coloca na caixa Entre 20 minutos 30 minutos Ele carrega novamente E aí você coloca No ouvido Cada foninho Como eu falei para vocês São 50 miliamperes Então a caixinha Consegue carregar Os foninhos Mais ou menos Umas 4 vezes 4 vezes e meia Por aí Que você carrega Os foninhos E esses fones Também tem A baixa latência Que é para quem gosta De jogar Eu sempre expliquei Também o que significa Isso nos fones de ouvido Nem todo mundo conhece E eu vou falar aqui novamente A baixa latência É para aqueles Que gostam de jogar A hora que está jogando Ali Digamos que um jogo De tiro Assim que você Dar um tiro Ali Você precisa Do som Rapidamente Nos fones de ouvido Não pode ter Aquele atraso Dependendo do jogo Você tem que ter Muito rápido E precisa Rapidamente Do som Nos seus ouvidos Então Estes fones de ouvido Tem essa baixa latência Rapidamente Assim que você Estiver jogando Ali É respondido O som Na sua orelha Então Tem fones de ouvido Que tem a baixa latência E outros não Normalmente O cancelamento De ruído E a baixa latência São em fones de ouvido Que tem um preço Muito alto Alto assim Acima de 200 300 Dependendo A marca E este daqui Galera É por menos De 150 reais Nessa data Que eu estou postando Você consegue Comprar ele E tem esse monte De características Né Esse fone de ouvido Além de muito bonito E galera Agora vamos falar A qualidade de áudio Que esses fones de ouvido Tem É impressionante Os graves Galera Eu fiquei aqui Esbabacado Tipo assim Cara Mas que qualidade Sonora Muito boa Pessoal Os agudos Delas Estão bem Controlados É um fone De ouvido Assim Que você Escutando As músicas Fica muito Bem Agradável No seu Ouvido Os graves São o que Mais me Surpreendeu Os graves Delas São incríveis Galera Para quem Gosta De fones De ouvido Que tem O controle De agudo Bem adequado Com os graves Bem Acentuados Esses daqui Eu recomendo Para vocês Tem uma Ótima Qualidade Sonora Eu fiquei Aqui Bem Surpreso Eu não Esperava Tantos graves E tanta Qualidade Sonora Nos fones E aqui Foi de cair O queixo Realmente Eu gostei Muito Eu recomendo Para vocês Eu já Até esperava Digamos Assim Um pouco De qualidade Por conta Da marca Que é a Blitzwolf Que eu falei Para vocês No começo Do vídeo Mas Fiquei Surpreso E Jeff Recomenda Para vocês Esses fones Para quem Quiser Estar comprando Vou deixar O link Na descrição Com o cupom De desconto Pelo site Da Bem Good Se você Gostou Do vídeo Deixe o seu Like Se inscreva No canal E ativa O sininho De notificações Para você Ser notificado Todos os dias Assim que eu postar Vídeo novo No canal Aqui sempre Tem novidades Produtos Exclusivos Que acabaram De lançar Como estes Fones de ouvido Caixas de som Smartphones De tudo um pouco Sobre tecnologia Eu procuro estar trazendo Para o canal Para você ficar Por dentro Do mundo Da tecnologia Dúvidas Sobre os fones De ouvido Deixe nos comentários Abaixo Que eu irei te responder Críticas Sugestões E elogios São bem vindos Também Deixe nos comentários Abaixo Siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook TikTok E Twitter Valeu Um abraço E até a próxima